Um eclipse bloqueando a minha visão Um momento de tensão Segurarei cada sentimento mau Só não sei até que ponto eu conseguirei Eu não posso te consertar Não existem palavras que possam confortar a sua perda Eu só quero ajudar a amenizar um pouco a dor Desculpa doutora Dor é só o que eu tenho Me sinto furioso, eu sei que essa raiva contamina toda a minha saúde Eu sempre vou te deprimir, nada é o fim Eu tentei ser diferente, só que eu não pude Mesmo quando você some no mistral Sempre chamo o seu nome no sinal Isso sempre me consome por igual que está O vento sempre explode no final Cara, isso é pertinente Eu deixei a terapia já faz quase cinco meses atrás Eu sabia que a vida teria uma amarizia Mas não com tempestade foraz Imaginei que eu seria ansioso com os fatos Quando eu deixasse os medicamentos E agora o resultado é aguentar feito uma força Pelo jeito esse caminho faz tempo Colocando o véu em cima do meu rosto dormente Mantendo a calma, todos me vendo como um jovem homem inocente Infocrisia, essa vida não é só quem cala consente E a viofarte, quem não merece é quem se torna doente Espero sempre pelo fim do dia Pra que essa raiva não assenta o pódio Esse sentimento repassado de terceiros Correndo na minha mente, quase terminei no ódio Dizem que a miséria de espírito é uma dádiva Quando todos levam a vida na ignorância E teoria que eu preciso concorda com a teoria Mas a veracidade já me torna impregnância Há tripulações que eu até tentei impedir Mas no sentimento está a ponto de explodir Sensações que eu não consigo mais conter O limite a ponto de exceder Insuportável Mesmo se suportei, inegável Quem abre mão da minha vida, caminhos errados No fim me senti reciclável Só teve um caminho viável Reagi pela fúria no peito Noite sem sonhos e com pesadelos Por esse caminho estreito Cante, é o que minha alma verra nesse instante Enquanto a melodia alta e sufocante Enquanto os tambores totalmente cessantes Mas só escuto minha voz distante Será o preço de conter A vida não avisa como vai sofrer Minha vontade às vezes é a torcer Para os pescoços e tô quase a me render Há tripulações que eu até tentei impedir Mas meu sentimento está a ponto de explodir Sensações que eu não consigo mais conter O limite a ponto de exceder Eu... 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 Obrigado.